Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Matheus Sou namorado da Deise Namorou ela há algum tempo já Hoje eu tô preparando algo especial Espero que dê certo Tô com medo, tô nervoso Tirei, tirei Cala a boca, cala a boca, cala a boca É um assalto, é um assalto Bora, bora, bora Sobe, sobe, sobe Eu quero o carro, o celular e o dinheiro Bora, passa, passa, passa Colabora com a gente que ninguém vai sair machucado Amarra ela Amarra ele também Se a gente deixar eles aqui Eles chamam a polícia e a gente se perde, entendeu? Entra aí, Playboy Cala a boca aí, rapaz Tô querendo levar um tiro, né Playboy O que que tu é dela mesmo? Tchau 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 Como assim? Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Enquanto eu pesquisava alguns louvores no YouTube, eu me deparei com um vídeo que na capa dizia assim, estou aqui. E mais embaixo estava escrito, música autoral, Daisy Souza. Então eu cliquei para assistir o vídeo sem saber o que poderia vir a acontecer. Ao ver aquela menina linda, claramente transparecia a imagem de Deus, eu senti que era diferente. E no final daquele louvor, eu disse, Deus, se não for eu perdi muito e se for da Tua vontade, eu quero uma mulher igual a essa menina que está louvando. Daisy, meu amor, você aceita casar comigo? Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Quando eu vi, na hora assim, eu já ia brigar com o Matheus, como é que tu deixa o portal aberto? Eu ficava me comunicando todo o tempo com ele, né, para ver se ele falava aquelas ideias de bandido. Não consegui, porque o vocabulário de noiada é outro, né? Um assalto ou um sequestro, ou algo parecido, para ver se ela não descobre, seria mais difícil dela descobrir. Porque chamar ela para ir para algum lugar, ela descobriu facilmente. Então, não tinha outra coisa a não ser fazer isso. Todas as bênçãos de Deus vêm recair sobre a vida deles, no nome de Deus. Do fundo do meu coração, que eles sejam muito felizes. Que eles sejam muito felizes e abençoe o casamento deles. Que o Senhor possa abençoar eles nessa caminhada e que eu desejo tudo de bom para eles. Que esse momento seja marcado para o resto da vida. E eu agradeço a Deus. Tiago, sei fazer isso aqui não, Tiago. Isso aqui é coisa de blogueiro. E eu agradeço a Deus.